Música Bem, ser apresentada assim vale a pena sair de Lisboa para me apresentarem assim. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui. Estou muito, muito feliz de vir falar a um evento deste género sobre sexualidade, sobre sexualidade feminina. Estou mesmo muito, muito contente. Obrigada pelo convite. E vamos então a isto. Venho falar muito para as mulheres, é um facto. Se bem que eu acho que isto interessa a toda a gente. Mas, mulheres, mulher que estás aqui e que estás a ouvir-me. E se eu te disser que o teu corpo não é teu? Ele não te pertence. E na verdade, ele foi-te roubado. Tu ainda não eras nascida. Foi aí há uns quantos milhares de anos. E se eu te disser, toca-te. Mas, esturba-te. Para que assim o recuperes. E se eu te disser, não existe empoderamento feminino sem empoderamento sexual. E haverá aqui malta a pensar, ela está-se a passar. O que é que é isto? O que é que isto tudo quer dizer? Então, queria contar-vos um bocadinho sobre a minha história também, antes de entrarmos assim a fundo no tema, embora já tenha a ver. Eu realmente, e como disseram na minha apresentação, fui uma criança, uma menina, muito questionadora das realidades impostas e muito atenta ao que me rodeava. E eu sempre percebi, desde muito pequena, que o direito que os meninos tinham sobre o seu corpo era diferente do das meninas. Em pequenas coisas, quando os meus amiguinhos mexiam no pênis, ou na pilinha, como se dizia na altura, a reação era, ai, este rapaz, sai ao pai, isto quando for grande, ninguém o para. Incrível, não é? Tem graça. Quando eram as meninas, não se mexe aí. Palmada na mão. Uma menina não faz isso. Muitas vezes, muitas vezes vi isto à minha volta. Muitas vezes, até na forma de sentar um menino, podia-se sentar como quisesse. A menina fecha as pernas. Ainda hoje, ainda hoje, eu dou por mim, às vezes, a sentar, principalmente quando sou um banco exalto, porque eu sou uma pessoa muito alta, como vocês podem perceber, e eu sento-me um banco exalto, e se estiver de pernas abertas, apercebo-me. Fechar as pernas. Depois, contrariu isso, muitas vezes, mas fechar as pernas, sentar-me direita. Não era igual. À medida que fui crescendo, e que me fui tornando, portanto, tendo um corpo adulto, corpo de mulher, fui percebendo também que, não só eu não podia tocar, como era possível que os rapazes viessem a tocar. E eu é que tinha de me proteger. Ou seja, eu tinha de ter cuidado para que isso não acontecesse. E vejam como esta mensagem é perversa e confusa, que é, eu não posso tocar o meu corpo, há áreas que são proibidas, a minha vulva, então, nem pensar, mas outros poderão fazê-lo. Eu é que tenho de ter cuidado para que isso não aconteça. Eu é que tenho de ter cuidado. E, portanto, se eu não tiver cuidado, a culpa vai ser minha. Reparem bem, ou seja, há a culpa sobre eu tocar-me, eu tocar o meu corpo, eu uso o frio do meu corpo, e há a culpa sobre se outra pessoa, se um homem o fizer, eu é que não me protegi o suficiente, eu é que me pus a jeito. Portanto, esta mensagem aqui, muito presente. E a primeira vez que eu senti realmente na pele, isto de o meu corpo não é meu, foi uma vez que eu fui, tinha 16 anos, eu sou do Algarve, e fui à Kadok, não sei se conhecem a Kadok, era uma discoteca, entretanto, era e é, na verdade, mas já tem outro nome, à Kadok e fui à Festa da Espuma, que era assim um evento, um grande evento, eu tinha 16 anos, portanto, era das primeiras vezes que estava assim a sair à noite, fui à Festa da Espuma, lá está, eu sou pequenina, portanto, a espuma ficava-me, muitas vezes, muito alta, e como é que eu percebi isto, de o meu corpo não é meu? Houve um rapaz que passou por mim, e o meu palpou o rabo, a palpou mesmo, e eu, ao aperceber-me, e como nunca fui de ficar calada, virei para ele, ele estava de costas, e dei-lhe assim um toque, não foi um porrão muito forte, mas dei-lhe um toque, e disse, então, mas, não podes fazer isso, e ele volta-se para mim, empurra-me com força de volta, e ameaça-me, e foi tão clara a mensagem que é, o que é que ele me estava a dizer com aquilo? Eu posso fazer isto, eu posso tocar, tu não tens nada, tu caladinha, tu não tens nada a dizer sobre isto, eu posso fazer o que eu quiseres, tu não, aliás, eu já tinha percebido antes, que se eu me tocasse, eu não era uma mulher de bem, mas o que ele me estava a dizer é, eu posso fazê-lo, eu posso, e eu vou, e tu não tens nada a dizer sobre isso, e mulheres que aqui estão, muitas vezes, eu não sei se já vos aconteceu também, por exemplo, ouvirmos um piropo, qualquer badalhoco, e quando nós respondemos, ofendem-nos, ofendem-nos, chamam-nos nomes, ameaçam, porquê? Porque não estamos a cumprir o nosso papel, não estamos a ficar caladas, não estamos a sorrir e a acenar, não estamos a aceitar, que seja invadido o nosso espaço visual, o nosso espaço físico, e existe uma violência, em relação à mulher que se manifesta. Também a minha família, portanto, à medida que eu fui crescendo, e me tornando adulta, eu cresci numa família de padrões machistas, como na verdade, eu acho que são a grande maioria, não é? Qualquer pessoa que tenha sido criada, ou nascida, e vivido também, no pré-25 de Abril, tem muitas marcas dessa sociedade machista. Eu, ao longo da minha vida, fui ouvindo sempre, coisas como, ah, porque essa anda com um e com o outro, essa anda com todos, ou, o marido traía, não é um casamento, o marido traía, a amante é que é o problema, a amante é que é desencaminhadora, a amante é que é destruidora de lares. Se ouvíamos uma situação de assédio, por exemplo, no trabalho, uma notícia, ouvia coisas como, ah, mas ela também deve, deve ter feito aí qualquer coisa, se calhar também tinha qualquer coisa a ganhar. E atenção, isto não é uma crítica à minha família, porque de facto, isto é uma coisa que se ouve ainda hoje. E a minha mãezinha tem feito muitas alterações nos últimos anos, mas foram coisas que eu ouvia de mulheres, inclusive. Porque atenção, isto não é, não entendam esta palestra, esta talk, como um ataque aos homens, porque não é. Toda a gente aqui contribui para esta estrutura, nós, inclusive. Quando nós reproduzimos este tipo de coisas, quando nós dizemos este tipo de coisas sobre outras mulheres, nós também estamos a apoiar. Portanto, era muito claro, com todas estas mensagens ao longo da minha vida, que homens e mulheres não tinham o mesmo direito a usufruir da sua sexualidade e do seu corpo. Os homens podiam tudo, ou quase tudo, inclusive tocar-nos se nós não nos protegêssemos, mas nós não, nós tínhamos que ser recatadas. Eu tinha que, para não ser, para não ficar mal falada, para não ser assediada, para não ser violada, para não ser abusada, eu tinha de ter cuidado. Portanto, esta mensagem estava muito, 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 muito clara. E eu disse-vos no início que este corpo, nosso corpo, já foi roubado há muitos anos atrás. Eu disse isto há muitos milhares de anos. E foi, foi porque, há mais ou menos 5 mil anos atrás, até aos 5 mil anos atrás, a sociedade organizava-se de uma forma comunitária, ou seja, toda a gente se relacionava com toda a gente, os filhos eram da comunidade, a partir do momento que se instaura a agricultura, a propriedade privada, os homens passam a querer que a sua terra passe para os seus filhos, para os seus filhos legítimos. Qual é a melhor forma de fazer isto? Em clausurar a sexualidade feminina. Mesmo que eu me continue a relacionar com outras pessoas, tu já não podes. O teu corpo passa a ser uma propriedade minha, assim como esta terra, assim como os filhos que nascerem de ti. É, Etena, mas isso foi há 5 mil anos atrás. Ainda por cima, isto é sobre hoje. Quer dizer, porquê é que estás a falar de há 5 mil anos atrás? Porque as marcas manifestam-se até hoje. Claro que depois tivemos aqui também a religião que se misturou, uma religião que demonizou o sexo, demonizou a mulher, a mulher pecadora, a mulher Eva, a mulher Maria Madalena e santificou a mulher virgem, a casta, a pura. Portanto, todas estas coisas aqui se misturaram. E foi há muitos anos atrás, mas não foi assim há tantos anos atrás. Porque se fomos a pensar, 25 de Abril, que foi ontem, até ao 25 de Abril, para a mulher tomar contraceptivos, o homem tinha de autorizar. E se por acaso ela o fizesse sem a sua autorização, isso dava direito a divórcio. Foi ontem, 25 de Abril de 74. Foi ontem. Infidelidade dos homens, sempre super aceito e até expectável, porque é homem, não é? Até ao 25 de Abril, havia uma lei na Constituição que dizia que o homem que fosse traído poderia matar a mulher adulta e a única consequência, aliás, não dizia que podia, dizia que se acontecesse, a única coisa que lhe aconteceria era ter de estar seis meses fora da zona da comarca. Portanto, no fundo, é, podes fazê-lo. Faz seis meses para fora e voltas. Estão a ver? Atualmente, atualmente, vindo agora mais para o presente, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos mostrou que uma em cada dez mulheres sofre ou já sofreu algum tipo de violência sexual. Portanto, isto não é de ontem, isto vem de trás, mas isto mantém-se até hoje. Isto mantém-se até hoje. Com tudo isto, eu que sempre fui realmente uma interessada por psicologia, por sexologia, pela emancipação feminina, quando fui estudar estas coisas todas, quando fui perceber a desigualdade de género, quando me fui conectando com este tipo de movimentos, decidi que o meu trabalho seria sobre sexualidade feminina, porque era a área que nós estávamos mais oprimidas. E que essa opressão não era só sobre sexualidade, porque nunca é só sobre sexualidade. A sexualidade é uma das áreas da nossa vida, mas que influencia todas as outras. Então, eu fui estudar sexologia, comecei a trabalhar com mulheres, as consultas que faço são com mulheres, e fui percebendo o impacto que esta repressão tinha, tanto a um nível mais macro, mais abrangente, como depois em comportamentos muito específicos. eu fui percebendo que as mulheres estavam extremamente inseguras, falta de confiança, não tinham a capacidade de colocar limites nas suas vidas, e que isso estava muito relacionado com a forma como viviam a sua sexualidade. Muito, 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 muito mesmo. Fui ouvindo as suas histórias e percebendo que há muitas mulheres que nunca viram a sua vulva. Nunca viram, algumas já pariram por ali. E atenção que vulva é diferente de vagina. Portanto, vulva é todo o órgão sexual exterior e a vagina é o canal vaginal, portanto, é o que está lá dentro, que é uma confusão que continua a ser tida. Para além disso, muitas mulheres nunca se tocaram, não sabem onde é o seu clitóris, ou sabem e não tocam porque é errado, porque se sentem mal, porque não é suposto, porque estas mensagens continuam aqui, porque foram implementadas numa altura em que nós éramos uma esponjinha, não é? Foram sendo cada vez mais impregnadas em nós ao longo da vida. Nunca se tocaram, nunca tocaram o clitóris. Há um sexólogo brasileiro que diz uma coisa muito engraçada que é, se Deus nosso Senhor não quisesse que nós tocássemos o clitóris, tinha o posto no meio das costas e não no meio das pernas. Eu acho que isto faz muito sentido. Ele está ali com a única, única função de nos dar prazer. Para além disso, também em consequência deste não sermos donas do nosso corpo, não nos sentirmos merecedoras de prazer, muitas mulheres, muitas, muitas mulheres nunca tiveram orgasmo ou têm muita dificuldade em tê-lo. E vamos em números outra vez. Há um estudo de 2017 que mostra que, e foi com muita gente, tinha uma amostra de mais de 5 mil pessoas, que 95% dos homens diz ter sempre ou quase sempre orgasmo numa relação sexual, mas uma mulher heterossexual só 65%, as mulheres heterossexuais só 65% é que dizia que tinha sempre ou quase sempre. No entanto, quando iam às mulheres lésbicas, a porcentagem subia para 86%. e podemos pensar, fogo, mas o problema são os homens? Não, o problema não são os homens, o problema é o guião sexual, machista que nós continuamos a seguir, centrado no homem, centrado no prazer do homem, centrado naquilo que ele gosta, não procurando o nosso próprio prazer. Eu recebo todos os dias mensagens a perguntar de mulheres, eu não consigo ter um orgasmo só com penetração, sou normal? És. És, porque 70% a 85% das mulheres precisam de estimulação do clitóris, portanto cá fora, para ter orgasmo. Mas nós continuamos centradas no pênis, centradas naquilo que é o prazer dele. Se ele tem orgasmo desta forma, é assim que eu tenho que ter, porque senão eu tenho um problema qualquer. Nós continuamos altamente desconectadas do nosso corpo. Altamente desconectadas do nosso corpo e do nosso prazer. E pergunto-vos eu, como é que eu posso ser dona da minha vida? se eu não sou dona do veículo através do qual eu me movo? Se isto não é meu, se isto não só não é meu como é do mundo, como é que eu posso sentir-me dona de qualquer outra área da minha vida? Como é que eu posso sentir-me empoderada de qualquer outra área da minha vida? E por isso é que eu falo tantas vezes, e hoje também falarei, da masturbação enquanto ferramenta para a recuperação do nosso corpo. Não é a única, o empoderamento sexual não é a única via para o empoderamento feminino, há muitas coisas, nós precisamos de independência financeira, nós temos uma voz sobre outras áreas, é importante também votarmos, por exemplo, em partidos que representem a nossa liberdade e os nossos direitos. Há muita coisa que é preciso ser feita que não tem só a ver com o nosso corpo. Mas a revolução pode começar pelas nossas mãos, pode começar na nossa cama e no nosso quarto. porque quando eu me masturbo, eu estou a dizer ao mundo eu faço exatamente aquilo que eu quiser com este corpo porque ele é meu e eu vou-lhe dar prazer como e quando eu quiser. O orgasmo feminino e a masturbação são um grito de liberdade e são um grito de liberdade que liberta a pessoa, liberta-me a mim, mas liberta todas as outras que estão à minha volta. Porque nós depois falamos mais sobre isto. Nós trazemos a mensagem Há aqui mulheres a ouvir-me porque você ainda nunca tinha ouvido isto. Portanto, quando eu o faço, quando eu grito que sou livre, eu estou a libertar as outras à minha volta também. Por isso, mulheres que aqui estão, toquem-se, masturbem-se, deem-se prazer porque vocês merecem esse prazer e merecem-se usufruir do corpo que é vosso. Porque uma mulher que é dona do seu corpo e do seu prazer é dona da sua vida. ou está pelo menos muito mais próxima do seu. Obrigada. Obrigada.